E o governo do estado anunciou mais de 200 milhões de reais em projetos de irrigação para ajudar os agricultores. O investimento de cerca de 213 milhões de reais busca aliviar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, aumentando a reservação de água e a irrigação, o que deve elevar a produtividade das culturas. A estimativa de investimento por parte dos produtores é de 2 bilhões de reais. A expectativa é em quatro anos aumentar a área irrigada em 100 mil hectares, um incremento de 33%, principalmente no milho e soja. O anúncio foi feito durante o lançamento da etapa 2 do Programa de Irrigação do Estado, que integra as ações do Super Estiagem. O evento aconteceu no Palácio Piratini. Imediatamente estamos liberando já a primeira tranche de 20 milhões de reais, onde esperamos alavancar pelo menos 200 milhões de reais em investimentos no curto prazo e irrigação no estado. No total, quando chegarmos aos 200 milhões de reais, esperamos estar alavancando mais de 2 bilhões de reais, que serão suficientes para aumentar em mais de 30% a área irrigada no estado, beneficiando especialmente culturas como da soja e do milho, que são estratégicas para a nossa produção e para a nossa economia. No caso do milho, ainda se correlacionando também a produção de proteína animal e os impactos que tem nessa cadeia produtiva. O estado vai pagar a subvenção ao produtor rural em parcela única, após a execução do projeto e a apresentação de laudos de conclusão e dos demais documentos exigidos no edital. As regras para participar vão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e os projetos devem ser encaminhados até 30 de abril de 2025. Os critérios de seleção incluem a análise e aprovação do projeto, a situação regular do produtor rural e a regularidade fiscal. A gente busca mobilizar os prefeitos e todas as lideranças para que os produtores, ao conhecerem essas ferramentas, efetivamente venham a aderir a ela. A gente optou por um caminho que ao invés de fazer equalização de juros, que já foi um caminho que o estado adotou no passado e que nós entendemos não foi suficiente para gerar a mobilização que se deseja, nós optamos por um caminho em que o estado paga uma espécie de prêmio. Faz o investimento, se ele fizer com seus recursos próprios ou com financiamento, seja o que for, não interessa, o estado paga, ao observar a irrigação acontecendo, um prêmio de até 100 mil reais ou de 20% do valor do investimento, uma forma de estimular a irrigação. Entre as finalidades de irrigação estão as culturas de pastagens, milho, fruticultura, olericultura, soja, floricultura, hidroponia, feijão e fumo. Entre as regiões do Rio Grande do Sul que mais apresentaram projetos estão Missões, Serra, Alto Uruguai e Planalto Médio.